Música Para fechar a folia com chave de ouro, a população de Niterói veio assistir aos desfiles da cidade que acontecem aqui na rua da Conceição no centro. De acordo com o Anel Tour, mais de 30 mil pessoas compareceram ao evento que aconteceu na segunda e terça-feira de carnaval. Foi de bola, nunca tinha vindo, nunca vindo um desfile aqui. O prefeito em exercício de Niterói, Paulo Bagueira, e o presidente da Nel Tour, Luiz Fernandes Braga, assistiram aos desfiles junto com a população da cidade. Nós estamos muito satisfeitos, muito felizes, a organização correu tudo muito bem, tudo certinho, conseguimos botar um carnaval de qualidade, na nossa visão, rodamos os bairros, com muita alegria, muita família, sem problema nenhum, questão de segurança, questão de atendimento médico, que são baixíssimos, entendeu? Nós estamos muito satisfeitos com a organização do evento. É um sucesso, a expectativa é bem positiva, vamos crescer o carnaval, vamos criar a comissão de carnaval permanente, daqui a um mês a comissão de carnaval começa a trabalhar o carnaval da cidade, já criamos um barracão para as escolas de samba, os carros alegórios já saem daqui destinados a um local, vamos criar lá oficinas para as escolas de samba, oficina do samba. Não tenho dúvida que o carnaval da cidade está no seu resgate, no crescimento, e em breve, em curto prazo, vamos voltar a ser o segundo carnaval do Brasil. O carnaval na rua da Conceição contou com 26 desfiles entre escolas dos grupos B, C e principal, além da participação especial da Unida da Viradouro. Está sendo maravilhoso, é isso que vocês estão vendo, a receptividade do nosso povo de Niterói inteiro está aqui prestigiando a gente, é de suma importância nós estamos fazendo esse desfile hoje, é aqui que a gente tira toda a nossa força da comunidade, das pessoas de Niterói, Está lindo, é lindo, é a mesma coisa de estar na samba, vai eu ainda melhor, porque aqui tem um calor humano muito mais forte. A apuração das escolas de samba de Niterói, que definirá a grande campeã de 2019, será realizada na quadra da Unida do Viradouro, no Barreto, na quinta-feira, a partir das 16 horas. A entrada é aberta ao público que quiser acompanhar a contagem das notas.